O Palácio dos Espelhos, no Museu dos Versalhes. Olha só que maravilha! Na fora os jardins. Olha só! Olhando assim todos. Olha só os luzes de cristal. Muito lindo! É tudo com espelho, olha. Vou fazer aquela lá. Olha que maravilha, maravilha! Muito maravilhoso! Olha só lá em cima os afrescos. É uma maravilha! Notado de gente. Olha o jardim lá fora. Não dá pra ver. Tô louca pra ir lá no jardim. Aqui. As coisas são muito importantes. Estão cantando. Este é o Palácio de Retalhes. Que maravilha! Salão dos Espelhos. Olha que maravilha! Salão dos Espelhos. Olha que maravilha! Salão dos Espelhos. Olha que maravilha! A gente nem imagina como pode alguém ter construído isso. Muito maravilhoso, né? A gente nem acredita que a gente está aqui neste palácio. É incrível, incrível. Obrigado.